Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. O colar será seu se você tirar com os dentes. Chegou o momento. Eu não tô achando o colar de pérolas que você me deu. Nesse momento, o colar está em poder daquela selvagem. Eu já estou imaginando a cena. A polícia achando o colar valioso e ela abrindo aqueles olhos de surpresa. Nesta quinta, 5h15 da tarde. Coração Indomável. Coração Indomável.